Música Ai! Ai! Ah! Isso é um assalto? Ele é um diamante bruto que eu preciso lapidar Ah! Sinto chute-ness Ah! Tá dando certo! Esses é os lugares! Esses é os lugares! Ah! Ah! É um stuart! Rápido! Spray! Acabou! Então usa o desmemorizador! Ah! Claro! Olha só pra ele! Subscribe!